Você quer falar ou governador? Sem dúvida alguma, Roberto Justus. Você deveria ter me ligado antes, lá em dezembro, quando eu e minha esposa via. Estávamos marcados, inclusive, de encontrar você e Ana Paula lá no Ball Harbor, no Carpátio, para termos uma bela tarde juntos. E você deveria saber, através da repercussão negativa do meu incidente, que não deveria ser recomendado ir para Miami nessas circunstâncias. Seja um bom cidadão. Honre as calças que você veste, Roberto Justus. Honre este gel francês Schwarzkopf John Frieda que você está usando. Honre o seu gel Schwarzkopf John Frieda. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. Roberto Justus, comunicador arrozado, de grande longevidade. Realmente um talento com as mulheres. Realmente tem um repertório invesável nesse departamento. Mas gostaria de dizer que você realmente surpreende também na sua capacidade de auto-renovação, de invenção, de inovação. E você que foi o meu antecessor no Aprendiz, um grande sinal, você deixou um benchmarking realmente muito invejável com a sua participação. Realmente foi de grande referência para mim. Queria te perguntar, quais são os seus planos em relação ao Aprendiz? Você vai voltar? Porque, pelo visto, eu também vou ficar sem emprego em 2022 e vou precisar de uma vaguinha de volta no Aprendiz. Então, vai ter a disputa pelo Aprendiz 2022. Justus versus Dória. Prepare-se, porque eu vou te vacinar, Roberto Justus. O tempo vai passando, as coisas vão mudando e você é uma pessoa batalhadora determinada, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa... Não faz gracinha não, que você é fraldinha, você não conhece. Você não está preparado a esse peito na tanga. É pessoa rude. Fala com o Tiago de Ribeirão Preto. Pois não, manda lá. Uma mistura de buçunda com a mamãe, falei. Fala, Tiagão. Como é que pode... Humilhando os ouvidos. Beleza, cara? Uso. Como é que você está? Estranho, hein? Eu estou com Covid. Eu estava olhando para a tua carinha aqui, Tiagão. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi de graça. Mas foi de coração. Depois que apanha... Mas abre teu coração, meu bom. O que está acontecendo? O que está pegando em Ribeirão? Pujança, locomotiva do país. Vamos conversar com o Jan Sakazaki. Envergando o manto do Pai Sandu. Fala, Jan. Jan? Ja-an. Está ligando o microfone. O bicho papão. Está ligando o microfone. Eu acho. É, realmente. Tentei dar uma sorte aqui para o nosso amigo do norte. Jan Sakazaki. Sendo convocado pela diretoria. Por favor, comparecer na secretaria. É, era uma vez. Era uma vez. Não tenho sorte mesmo. Está ruim, hein? Eu tenho o dedo podre para escolher os caras. Está ruim, hein? Impressionante. Eu tenho o dedo podre. É absurdo, meu. O que mais? Edson JC2, meu bom. Vi que você estava ostentando um livro aí, meu querido. Você que está aí com uma deficiência de chroma key aí na tua face. Um bigode verde. Fala, meu bom. Fiquei curioso aí com o livro que você estava ostentando aí para a galera. Você também, Marinho. É impressionante. Eu nunca vou acertar. É impressionante. De quem vocês querem conversar? Quero conversar com o Pardal da Rancharia ou Rancharia? Rancharia. Rancharia. Não escreveu errado. Rancharia. Briga com o cara. Capricha na digitação, meu amigo. Já deu uma jantada no rato. Ele briga. Briga com a plateia. Fala, meu bom. Fala, meu bom. Tudo bom? E aí, Marinho, tudo bom? E essa regata aí, qual é a mensagem que está estampada nela? Rontando o assunto. Lurdo. E o que você tem para nos contar? De onde é que você está falando? De onde é que você está nos prestigiando com a audiência? Tudo. Realmente, é o dedo podre. É inacreditável. É inacreditável. Não, eu estou escutando. Opa, agora sim. Vai, me salva aí, meu. Quebra essa sina, pelo amor de Deus. Essa maldiçoação. Maldiçoação. Maldiço, Marinho. Estou aterrando português aqui, meu bom. Vamos conversar com ele. Posso? Vai. Fiorini, meu bom. E aí, que você estava com o cartaz? Fiorini? Qual é o cartaz? O cara não faz a pergunta. Ele só... Não. É beneficiar ele. Fiorini, dá um oi para nós aí. Eu estou mesmo aí, garoto. Parece uma... Não vou nem falar o que eu pensei aqui. Para não... Para não... Para não... Para não... Tratando a audiência. Fala, meu querido. Vai falando, vai. Quem? O Fiorini ali? Não me abandone. É o Fiorini. Não deu. 3, 2, 1. Maria, por favor. Maria na piscina. Ligue o seu microfone, porque você está na piscina. Dê um mergulho, por favor. Chupa galvão aqui. É o vampeta, o vampeta ali. Vampeta. Tem o terninho. É o timaço, né? Tem o timaço. Você viu o terninho? Preto. Bonito. Essa elegância é toda. É o... Ricardo Almeida? Eles foram lá. É isso. Pediu um tratamento personalizado para eles e eles foram muito bem recebidos pelo Ricardinho. Vampeta estava esbelto, estava realmente no estilo avant-garde, realmente soube utilizar essa sua vestimenta com grande propriedade. Então, Vampeta acelerando na vestimenta. Parabéns, Júlio. Calcinha, deixa eu perguntar uma coisa para você. Diga, Júlio. De curiosidade. Esse nó da sua... Gravada. Gravada. Tem nome. Tem nome? Tem nome. Como seria? É o Prince Albert Nutt. Podem secar os tutoriais que estão disponíveis no meu YouTube, no meu Twitch, em todas as minhas multiplataformas estão disponíveis. Prince Albert Nutt. E a gola? Onde compra a gola tão dura, branca? Aquela gola que nos amava. Alameda Lorena, turquesa. Estou fazendo, inclusive, um merchandising gratuito para o meu amigo Cristiano. Um beijo, Cris. Permuta, Doreza, hein, não? Um beijo, Cris. É o Cris, é o camisão. Você presta ou não, Cris? Camisaria. Camisaria de altura, realmente o colarim italiano, spread color, assim, com dois botões bem altos, engomados e sustentados, para dar a projeção e a imponência do seu celular. A gravata nunca vai para o lado. Nunca, jamais. Obrigado, Doreza. Muito obrigado. Governador, sempre é um prazer. Muito obrigado, Doreza. É uma honra. Só pegue leve nos... É um privilégio, Doreza. Pois não. Pois não. Por favor. Só pegue leve aí nos apelidos que estão um pouco insultosos. Calcinha? É. Não. A esposa Bia está me puxando... É carinhoso. O meu lóbulo na cama. Está tendo... É carinhoso, governador. Mas não está tendo esse resultado dentro de casa. Os meus filhos não olham nos meus olhos, mano. Eu sei, eu sei. Mas se o povo escolheu... Você tem que aceitar. O povo não é bobo. Inclusive, espero que as trombetas do apocalipse repercutam a notícia de hoje mais cedo. Temos um pé na bunda desse coronel chapado de cloroquina andando com o seu Tucson Prata ano 2006 e está tentando criar uma sublevação na corporação e nós o afastamos hoje. É uma notícia importante hoje que eu imagino que a trombeta irá repercutir, ecoando nos estúdios da Jovem Pan, Kalina Sabino, sempre bem informada, sempre por cima do lance. Por cima do lance e com as melhores notícias. Então, inclusive, eu gostaria de aproveitar e fazer o passo aqui. E o Constantino. E o Constantino. Senhor governador agripeno, de quinta categoria, você está arruinando o estado de São Paulo. Você não é o Vassalo. Você não é o Vassalo. Muito bem. Vocês têm espaço para um sujeito desse homem. Muito bem. Desperdício de tempo. Vamos falar com o Michael Alcântara, VGS. Fala, Michael. O que que é? Pô, não me abandona, cara. Por favor. Vai ser a quinta seguida, né? Não, não é possível. O Felipe em Madrid que parece o cosplay do Paulo Matias. Fala, Felipe. Achei áudio. Fala, gente. Tá bom. Tá cheio. Não, abriu, abriu. Pós seguido, pós seguido. Quero conversar com o Túlio de Belo Horizonte, degustando o seu belo cigarrinho de palha. Fala, Túlio. Fala, meu bom. Não me abandona, não. Faz isso não, irmão. Vamos conversar ali com o Diogo Costa do Campinense. Fala, meu bom. Mastigando aí, se alimentando, se alimentando, se nutrindo. Fala, meu bom. Não me abandona, cara. Até na TV não vai entrar. Não é possível. Não vai responder. Isso aí. Não, mas depois ele edita. O Marinhão aí, o Zelaquê. O Zelaquê tá em futebol. O Zelaquê tá em futebol. O Zelaquê. O Chico destruiu o Marinho. Era o Marinho mais lindo. Lindo, Chico. Mas o Chico destrói em qualquer lugar que ele entra, né? Olha só. Você é bravão, hein? Antes de mais nada, Bárbara Fialho, governador João Doria do Estado de São Paulo, conversando com você aqui. Vixe, Maria, agora vamos na política. Vamos lá. Eu gostaria de dizer que foi um prazer receber você, Rohan, eu e minha esposa Bia, recebemos vocês lá na nossa mesa, número principal, no Carpaccio, no Balharbour. Juntos tomamos um maquiato, comemos um profiterolho. Depois batemos pernas ali na Lincoln Road juntos, fomos juntos na loja da Montclair e o Rohan tem certamente um bom gosto. Inclusive as peças personalizadas do Romero Brito eu já deixei separadinhas pra vocês curtirem e ornarem o apartamento de vocês, o ninho de vocês. São Paulo vai receber vocês de braços abertos com todo acolhimento possível. Você que é uma pessoa rosada, você que é uma pessoa destemida, você que é uma pessoa que está se inovando às novas tendências. E este é o inciso da minha pergunta, gostaria de perguntar, você percebe quais as principais diferenças do mundo da moda de quando você começou para hoje em dia? Muito bom esse calcinha. Acabou, Torcic? Acabou ou não acabou? Faliu, né? Faliu. 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 Obrigado.